O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Nós abrimos a festa de Nossa Excelsa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição Com a tradicional Romaria Jovem, onde nós acolhemos a imagem vinda de Maceió, voz restaurada Ela que veio abrir o novenário, intitulada Ela E também recebeu a nova coroa Na festividade de hoje estiveram presentes motociclistas, ciclistas, motoristas, os cavalheiros, as autoridades locais Sua Excelência e Reverendíssima Dom Valdemir Ferreira esteve conosco E uma multidão incalculável de fiéis, devotos, seguidores de Nossa Senhora É tempo de esperança, são noites de encontros e reencontros Eu participo da procissão desde o tempo que o Padre José iniciou, tem muitos anos Cada ano que se passa a organização é cada vez mais melhor Minha primeira vez Com muita fé na graça de Deus, Nossa Senhora da Conceição Estou aqui com meus amigos na caminhada da Padroeira, está tudo bom Está com uns 5 anos que eu acompanho a procissão Estão 4 anos de pé e hoje vim de bicicleta, o que vale é a pessoa acompanhar E seguir a nossa caminhada com fé e firme, confiante em Deus, né? Estamos aqui representando a classe vaqueira na caminhada de Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora, para mim, é tudo É uma grande satisfação todos os anos ver Nossa Senhora passando aqui em minha porta Ela tem feito muitas bênçãos na nossa vida, muitas graças A caminhada é muito bonita e muita gente acompanhando, todo mundo com muita alegria Que Deus abençoe e Nossa Senhora nos derra muita graça sobre todas as famílias Viva Nossa Senhora! Todo ano eu venho aqui para ver a pista, ver a santa que tinha passado, a Nossa Senhora Está muito bom, a caminhada é prazerosa Está a primeira de maio A caminhada está boa demais, eu vou falar os 2 quilômetros Que é uma promessa que eu estou pagando do meu neto Está sendo um evento muito bonito, graças a Deus Todo ano a gente sempre faz essa decoração muito bonita Para a gente poder receber ela quando passa na frente da nossa casa, né? Move-te em mim, move-te em mim Toca a minha mente e meu coração Após ter participado da caminhada da Imaculada Conceição Padroeira da nossa cidade, demos início ao Natal Encantado A Prefeitura preparou um lindo cenário natalino para você e sua família Venha festejar conosco as 9 noites de festa em homenagem à Padroeira da nossa cidade Do Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Amém 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 Legenda Adriana Zanotto